Senhoras e ministros, senhores ministros, distinguidos convidados, agradecemos a excelente hospitalidade do Canadá e da Bela Vancouver. A participação do Brasil em uma operação de paz remonta em 1947, na missão das Nações Unidas aos Bálcanes. Nossa primeira tal, uma tropa em operação de paz, foi desdobrada em Suez, em 1957. Contribuímos à paz em Moçambique, Angola e no Morroeste. Recentemente, intensificamos a apresentação de pledges no PCS. Esse ano, oferecemos um batalhão de infantaria de aproximadamente uma efetiva de mil homens e mulheres, companheiros de engenharia militar e de munícias do Exército. Mas nossa participação mais significativa ocorreu com a Mino de Estado, no Haiti. Os mandatos recebam em outubro, depois de 13 anos, com mais de 36 mil militares nossos, que lá atuaram por esse período, em favor da paz e da estabilidade naquele país amigo. O estilo brasileiro do PCS-Keeping está estritamente ligado aos valores de solidariedade e cooperação, sem funcionalidade e não interferência em assuntos externos. Das 15 operações de manutenção de paz em curso, 10 têm andados para proteção de civis. Sem afastar a responsabilidade do país anfitrião. Essa tarefa exige uma ação integrada e bem coordenada entre todos os componentes da missão. Militários, policiais, logísticos e das agências civis, inclusive do time das Nações Unidas. Desejo abordar alguns aspectos e lições aprendidas na Mino Estado. As tropas do Brasil auxiliam do componente militar a cumprir o mandato de proteção de civis haitianos. Nossos capacetes azuis atuaram com base no lema do exército brasileiro, braço forte, mão negra. Pautaram suas condutas pelo rigor no enfrentamento dos criminosos, sem deixar de ter atenção especial para com a população haitiana, razão do objetivo de paz, particularmente em comunidades de áreas violentas, nas quais atuavam as gangues. Nas ocasiões de enfrentamento à mar, sempre em áreas urbanas intensamente povoadas, a aplicação das regras de engajamento das tropas brasileiras eram extremamente cuidadosas para evitar danos colaterais sobre a população civil. Quando áreas vermelhas eram reduzidas a amarelas ou verdes, a tropa passava a operar em viaturas leves, ao invés de blindados, fechados, e ampliava o patrulhamento a pé, a fim de ter maior contato com a população. Soldados brasileiros jogavam bola e dançavam com crianças e interagiam amigavelmente com os haitianos, com os quais compartilhavam uma base africana de nossa variada matriz étnica. O apoio à população adquiriu um importante viés operacional, e os brasileiros passavam a ser carimosamente chamados de bombagaia, ou seja, gente boa. Passamos da responsabilidade à simpatia, e daí à empatia. Por isso, o Brasil não concorda com a ênfase excessiva no uso da força para a proteção de civis, com base apenas em intervenções robustas, sem levar em devida conta aspectos sociais, políticos, culturais e de desenvolvimento. Não é possível paz sem desenvolvimento humano. As tropas brasileiras foram preparadas para não estar com foco em quatro áreas. Primeiro, a aplicação das regras de engajamento já mencionadas. Segundo, a severa conduta disciplinar, inclusive para evitar casos de exploração de alunos sexual. A tolerância zero é fielmente observada no preparo e nas orientações aos militares em missões de pactos. Terceiro, o recrutamento baseado no voluntariado. E quarto, a criteriosa seleção. Os comandantes de drogas brasileiros devem ser levados para a disciplina reforçados por duas medidas. Manter as tropas nos aquartelamentos, onde contam com estruturas de trilimática, físico e prazer, de modo que a saída de militares em descanso ocorra apenas de forma corregional. E sob a liderança direta da cadeia de comandos, além do rodízio de tropas a cada seis meses. Quero também destacar a importância dos programas de redução da violência comunitária, das missões de manutenção de paz, voltadas a grupos armados e jovens em situação de risco. A CBL teve início no Haiti em 2006, sendo reconhecida como ferramenta não militar, flexível e inovadora, voltada para a criação de espaços para a paz. Por fim, ressalta a importância da presença feminina nos contingentes brasileiros. A participação de militares no segmento feminino nas tropas de paz teve o efeito positivo de estabelecer vínculos com as comunidades haitianas. Em virtude do grau de afinidade entre mulheres de ambos os lados, tropa e população local. O Brasil incorporou na atuação da tropa a dimensão psicossocial e o empoderamento da mulher haitiana, sobretudo as mães de filha. Enfatizando a importância das mulheres na estrutura familiar, a ação do Brasil procurou maior sintonia com a população. Senhoras e senhores, esses são, sucintamente, os aspectos, ministro Emanuco, da experiência brasileira na proteção de civis em operações com a intenção da paz, que gostaria de compartilhar. O Brasil beitela seu compromisso com as missões de paz da ONU e com a responsabilidade de proteger os civis em situações de risco, segmento que mais sofre em toda a cultura da paz. Senhoras e senhores, muito obrigado. Derrubo a palavra ao Sr. Presidente. Obrigado.